Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha por aqui. É claro, antes de te entregar esse conteúdo, vou primeiro pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que isso fortaleça o nosso trabalho. E se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com outras pessoas em grupos que você fale sobre cripto, enfim, que você faça parte, vai nos ajudar também bastante. Bom, também te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro, caso você ainda não faça parte, primeiro link fixado aqui na descrição, você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, o setup que eu utilizo com todas as aulas completas para fazer realmente investimento, seja no curto, no médio, no longo prazo, nossas salas de operação que acontecem aí 4 vezes por semana e mentorias também semanais diretamente comigo. Então, se você quiser pegar todo esse pacote, vem fazer parte do Projeto Ouro. Bom, vamos agora de fato para o conteúdo desse vídeo, mas rapidamente, nossa advertência de responsabilidade para dizer que nosso maior objetivo aqui é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, faça sempre o seu próprio estudo. Turma, vale dizer que eu não conheço esse projeto, tá? Vamos procurar aqui juntos, tá? Jair, Tom Brito, um abraço. Vamos aí, projeto alemão de inteligência artificial, muito elogiado por especialistas. A cria aí. O século já vem com a informação aí embaixo, né? Que a cria começou como um oráculo, depois foi para a NFT e agora é inteligência artificial, ou seja, por enganação não entrega nada. Vamos entender essa bagaça toda sobre esse projeto. A cria.ai. Eu vou abrir aqui, primeiramente, dentro do CoinMarketCap e também abrir aqui o site deles, que eu acredito que seja oficial. Confirmado a cria aí. Três novas listagens. Nova listagem da cria. Criptomoeda valendo centavos ligada à inteligência artificial. Uma parada que a gente fala aqui constantemente é que nós precisamos ter um tanto quanto de cuidado quando alguém diz que é inteligência artificial. Recentemente, a gente até fez um vídeo aqui sobre a possibilidade de pump numa moeda chamada Husky aí porque ela estava hypando. Mas não é porque tem um nome aí que é bagaça de inteligência artificial. Aquilo, para mim, é uma meme coin que meteu o nome lá de inteligência artificial. Só que se a parada tem liquidez e está dando sinal de compra para mim, eu vou entrar a fazer 10%, 20% ou até 1.000%. Se a parada quando está subindo, eu vou manter. Realizando parciais e tudo bem. Só que se não, velho, tipo, não é todo mundo que é inteligência artificial, não. É que nem as paradas do metaverso lá em 2021. Qualquer porcaria era metaverso, qualquer porcaria ia lançar a Play to Earn. Quem lembra das bagaceiras de meme coin que entraram para o mercado e depois disseram vou fazer metaverso, vou fazer Play to Earn. Cadê metaverso e cadê Play to Earn até hoje? Enfim, se agarra aí com esse trambolhão. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa tal de acria. 88,3 centavos, 5% de alta hoje. 7 milhões de dólares no seu valor de mercado. Não é um valor de mercado ou um capital, uma capitalização de mercado checada pelo CoinMarketCap. Esse ativo tem aí um volume de próximo de 1 milhão de dólares. Perdão, está em 1 milhão de reais. Deixa eu corrigir isso aqui. Eu prefiro nos valores em dólar. 1,7 centavos, menos de 1 milhão de dólares a capitalização dela. Não é um projeto bom. Se fosse um projeto bom, ela não teria essa capitalização. Já começo por aí, sendo muito sincero. Por quê, Felipe? Não quer dizer que esse projeto não venha a pampar, não venha a dar nenhum tipo de valorização. Não quer dizer isso. Mas projetos com esses Market Caps são extremamente arriscados. Já entrei em projetos com Market Cap assim e consegui fazer lucros absurdos. Do mesmo jeito que eu já entrei em projetos assim e eu perdi grana. Por quê? Porque fica muito susceptível a um pump dump. Ou seja, uma pessoa com mais capital, seja ali, sei lá, às vezes, parada de... O cara que tem ali 5 mil dólares para queimar, consegue mover muita liquidez em um mercado como esse. Primeiro, porque esse aqui é um mercado que você não consegue fazer a verificação de forma oficial. Fornecimento em circulação autodeclarado. Segundo, aqui as informações apontam para 80 mil ACRIES, que é o token em circulação nesse momento, com fornecimento total ali... 80 milhões, perdão. Então, com fornecimento total ali de 130 milhões de tokens. Bom, vamos abrir aqui o tempo todo para a gente saber desde quando esse ativo está no mercado. Entrou em 2023. No fevereiro, eu acho. Acho que é fevereiro. Valia 14 centavos e derreteu aí quase 90%. Não é que não possa ter derretido, tá? Mas 90% de derretimento no cenário atual de mercado não faz nenhum sentido, tá? Não faz nenhum sentido esse tipo de derretimento. Olha aqui. A bagaceira, ó. Quase 90% de derretimento, tá? É punk, tá? É punk para esse tempo, tá? Se fosse... Ai, passou por um ciclo e derreteu isso, Aí, beleza, tá tranquilo. Mas, para dentro da perspectiva do mercado atual, realizar isso tudo é um tanto quanto pesado isso, tá? Até para um projeto, abre aspas, mais novo. Bom, vamos ver quais são os mercados, ou seja, onde é que essa bagaça está sendo negociada. Está sendo negociada somente, caraca, na PancakeSwap e na BKX. Isso também me deixa preocupado. BKX não é uma corretora lá confiável. Por quê? Para você aparecer e ser listado na BKX, qualquer porcaria pode ser listada. É só pagar. Para você ser listado nas corretoras, você precisa pagar, tá? Só que aí, cada corretora tem o seu nível de entrave e tem corretoras que não listam por somente você pagar. Mas, corretoras pequenininhas, como por exemplo a BKX, você precisa realmente fazer, enfim, é punk. Vamos dar uma olhada aqui. O site. Bom, compre instantaneamente na Uniswap, compre instantaneamente na PancakeSwap. os caras estão muito mais preocupados logo de cara no site em te vender o token, tá? Do que qualquer outra coisa. Eu não sei quais foram os especialistas, meu irmão Jailton, que falaram sobre esse protocolo, tá? Eu não sei, tá? Mas, cara, compatível com máquina virtual do Ethereum, baseado em Bolligan, conversando água, tá? Com inteligência artificial na mente, conversando água, emissão de zero... Ai, que frescura de emissão de carbono, não que emissão de carbono é pegada limpa. Meu irmão, isso aqui eu fico meio chateado com essas bagaças, tá? Explorando inteligência artificial, solução para o futuro, blá, 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 conversando água, conversando água... Enfim... É engraçado que eles metem aqui uns posts que não tem nada a ver, tá? Com o negócio, para dizer que... Meu irmão, isso aqui é xabu, tá? É tudo xabu. Não entendi. Na prática aqui, para mim, o ideal era que isso estivesse dizendo o que é que essa plataforma traz de solução. Plataforma aí de uso geral projetada para promover a abertura e transparência do desenvolvimento de inteligência artificial. Vamos supor que seja isso mesmo. Vocês acham que um projeto como esse tem capacidade de bater de frente com um Singularity Net da vida? Que é a maior startup dentro do mercado para desenvolvimento de inteligência artificial? Na minha opinião, não, tá? É uma parada meio pegada metaverso, meio game, meio não sei o quê. Vamos dar uma olhada no ecossistema. Ecossistema aí, parte vital do ecossistema Cria é um vasto ecossistema blockchain com uma comunidade ativa e apaixonada. Vamos ver se essa parada é ativa e apaixonada mesmo. Está dentro de quantas redes aqui? Eu acho que a rede principal seja a rede Ethereum. Não sei. Mas vamos ver. 5.500 carteiras aí dentro da rede Ethereum. Vamos dar uma olhada na rede Binance Smart Chain. Apaixonada com essa liquidez. Está de sacanagem, né? Comigo. Total de holders, né? A rede oficial realmente é a rede Ethereum, tá? Com 5.600 pastas. Vamos ver aqui as pastas de holders, as carteiras de holders. Cara, desenvolvimento da Cria Network, 26%. Se você confia na parada que está com 26% dos tokens na mão e aparentemente essa liquidez parece estar desbloqueada. Deixa eu dar uma olhada aqui na carteira. As últimas movimentações. 13 dias atrás, 32 dias. Nem está movimentando assim. Tanta movimentação assim. Mas são só movimentações de saída. A grande maioria. Antes aqui, 82 dias atrás. 92 dias atrás, 104 dias atrás. Tinha outras movimentações. Mas sai muito mais do que entra. Não sei qual é esse protocolo para que essa parte, para que essa carteira especificamente. Mas isso aqui é uma parada que me deixa preocupado. Uma carteira aqui, duas. Essas três carteiras aqui, elas podem dampar todo esse mercado. Essas três aqui. 4%, 2%, 2%. Com essas movimentações que, enfim, ela tem. Vamos dar uma olhada aqui na liquidez. As últimas movimentações. 6 horas atrás, 11 horas atrás, 11 horas atrás. 1 dia e 1 hora atrás. Percebe que não está tendo tanta movimentação assim na bagaça. Então, isso me deixa preocupado. Vamos abrir aqui no BSCSCAN também. 5 horas atrás, 8 horas atrás, 9 horas atrás, 9 horas atrás. Quem quiser pode pampar e dampar esse mercado aqui. Então, cara, é muito fácil manipular esse ativo. Pode ser um projeto ultra revolucionário, mas por enquanto ainda não. Esse protocolo aí da CRIA. Fica a minha opinião. Se você vai arriscar um negócio desse aí, tenha muito cuidado. A chance de você tomar na cabeça é mais alta do que você fazer lucro. Tá bom? Cuidado demais aí. Eu, particularmente, ficaria de fora dessa bagaça aí. De coração, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, que você tenha gostado realmente do conteúdo aqui. E se você gostou, vê aí se realmente você está inscrito no nosso canal. Vê aí se você deixou o like nesse vídeo. Compartilha, nos ajuda a levar esse conteúdo adiante. Aqui ao meu lado, temos esse QR Code que você pode participar do nosso canal do Telegram, onde diariamente eu compartilho dicas gratuitas por lá. Então, vem fazer parte da nossa comunidade. E, claro, mais uma vez, te convidar também para fazer parte do nosso Projeto Ouro. Aqui embaixo, na descrição, tem o link para que você possa fazer parte do Projeto Ouro e também um chat para que você possa tirar as dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida específica, é só chamar o nosso suporte que eles vão te ajudar para que você possa aí em fazer parte da nossa comunidade exclusiva também. No mais, estamos juntos. É só o começo. Se liga agora que temos a recomendação de dois vídeos interessantes para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho